Uou! Olha só esses glossarix! É, Star. As rainhas de Mewni têm vindo aqui às gerações. Tá falando sério? Muito bem. Vamos colocar a comissão em seus casulos para reavivá-los. Vamos lá, gente. E agora eu vou abrir a fonte. Afaste-se. Era mesmo para isso ser escuro e gosmento assim? Não! Não era! Uh, isso não está com uma cara nada boa. É pior do que eu temia. Mãe? Temos que recorrer ao plano B. Beleza, plano B. Qual é o plano B? Vamos falar disso quando nos acomodarmos. Olha pra você. Está toda arranhada. Vamos dar um jeito. O que está fazendo? Ah, Star, o que quer que eu faça? Isto já estava em farrapos. Ah, mãe. Se o poço está estragado, como vamos reviver a alta comissão mágica? Não precisamos nos preocupar com isso agora, Star. Este santuário está bem escondido. Então, quer creme de milho ou milho cremoso? O quê? Para comer, Star. Gerações de borboletas vieram aqui em tempos de perigo. Vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Agora, você tem uma moeda? Então, a gente vai só se esconder? E se o seu plano B é um péssimo plano B? Sua segurança é minha prioridade agora. Ah, eu não estraguei a minha vida inteira pra você desistir. Vamos. Pode seguir aqueles ratos até o Toffee e acabar com tudo isso. Mesmo se a alta comissão mágica estivesse bem, ainda não estaremos fortes pra derrotar o Toffee. Nossa única chance é permanecermos quietas até a situação mudar. Você mentiu pra mim. Star? O que está fazendo? Sobre o que mais você mentiu, mãe? Aposto que o Lekmet nem vai encontrar a gente. O Lekmet está morto, Star. E o mesmo pode acontecer com a gente. O Toffee não vai parar até encontrar isso. Você tirou isso do meu armário. E você anda carregando por aí? É muito perigoso fazer qualquer coisa fora daqui. Não. Eu não vou me esconder aqui e ficar velha e cinza como você. Isso tem que significar alguma coisa. Não, Star. As varinhas estão ligadas. Ele vai nos encontrar. Ah, como se ele não fosse nos encontrar com você carregando o dedo dele por aí. Eu derrotei ele uma vez. E eu posso fazer isso de novo. Raio de saída fantástico! Star, pare! Por quê? O que aconteceu com a rainha-mãe legal guerreira? Eu nunca fui uma rainha legal guerreira, Star. Eu era uma garota feliz como você. E então, o Toffee e os monstros dele mataram minha mãe. Eu pensei que tinha mandado vovó pra uma fazenda de vovós. Pra ela ficar com outras vovós. Ah, Star. Me conta. Eu tinha sua idade quando aconteceu. Eu não sabia o que fazer. Então, eu falei com a Eclipsa. A Eclipsa é a Eclipsa? Mas ela tá morta há centenas de anos. Não está, não. A Eclipsa está viva. E eu fiz um acordo com ela. E a hora de tra 거� they saw. Eu fiz um acordo com ela.